Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, está reunido com ministros para discutir temas ligados à infraestrutura. Vamos voltar a conversar com Paola De Hort, que traz as informações do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Daniela. O núcleo de infraestrutura é um dos núcleos temáticos criados pelo governo para tratar de temas comuns a mais de uma pasta aqui da esplanada dos ministérios. Na semana passada já ocorreram duas reuniões de outros núcleos temáticos, os núcleos econômico e institucional. Esta reunião de hoje começou por volta das 10h20, ou seja, já dura mais de uma hora e meia. E participam dela, além do presidente em exercício, Michel Temer, os ministros de Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, do Meio Ambiente, Sarney Filho, de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, da Integração Nacional, Hélder Barbalho, das Cidades, Bruno Araújo e do Planejamento, Diogo Oliveira. Participam também da reunião os líderes do governo no Congresso. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, Aniel, anunciou que a bandeira tarifária do mês de julho será a bandeira verde. Segundo o Aniel, um dos fatores que contribuiu para essa decisão foi o aumento do volume de água nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras por causa do período de chuvas. Além desse, também contribuiu à diminuição da demanda e à entrada de novas usinas no sistema elétrico brasileiro. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Boa tarde para você. Você sabe reconhecer se uma cédula é falsa ou não? A partir de agora, quem receber uma nota falsa direto do caixa eletrônico pode trocar por uma verdadeira na agência bancária, onde possui conta corrente. E já existe até um aplicativo de celular para ajudar o consumidor a identificar as notas. São milhares de notas circulando todos os dias nas mãos dos brasileiros. Mas, às vezes, o dinheiro não vale nada. A cédula é falsa. O senhor já recebeu dinheiro falso na vida alguma vez? Já. E como é que você conseguiu identificar uma nota falsa? Quando eu fui passar em outra, em uma loja, alguma coisa, aí eles descobriram que era falsa. Eles me devolveram e fizeram rasgar na hora a nota. Fui entregar ela para um outro comércio, a moça desconfiou de mim, e aí eu fiquei numa situação completamente chata, né? Pois é. Como eles, muitos brasileiros perdem dinheiro porque acabam jogando fora uma nota falsa. Mas não precisa ser assim. O Banco Central regulamentou medida que obriga os bancos a fazerem a troca imediata da cédula falsificada. Quem sacar uma cédula suspeita na boca do caixa ou em terminais eletrônicos, como este, deve procurar qualquer agência de seu banco para fazer a troca. O cidadão, se ele sacou uma cédula numa máquina e levou ao banco, ele vai ter direito a essa troca. Evidentemente, situações excepcionais serão analisadas pelo banco, mas a norma prevê que o cidadão, a palavra do cidadão prevalece. Mas não é só em terminal que a pessoa pode receber uma nota falsa. Neste caso, o cidadão deve levar o dinheiro na agência, que vai encaminhar para análise do Banco Central. Os prazos para avaliação são de 30 dias para municípios onde existe a representação do Banco Central e 45 dias nos demais locais. Essa norma, editada pelo Banco Central, vai dar maior proteção ao cidadão, no sentido de que ele vai ter um prazo para que tenha uma resposta mais rápida quando tiver uma eventual cédula retida pelo banco. Só no ano passado, foram recolhidas pelo Banco Central aproximadamente 475 mil notas falsas, totalizando 32 milhões de reais. Nas ruas, os comerciantes estão espertos e dão dicas de como identificar o dinheiro falso. Passa a mão no meio, entendeu? Tem um relevo, uma aderência. Aí quando tem dúvida, a gente tem uma caneta ali que passa na nota e identifica se é. Quando é falsa, ela fica preta. A gente conhece pegando na nota, que é diferente. O papel é muito grosso, é liso. Para ajudar a identificar a legitimidade das notas, o Banco Central lançou o Dinheiro Brasileiro. O aplicativo auxilia com informações de onde vem a cédula e dá dicas de segurança. Uma das utilidades do programa habilita a câmera do celular para o reconhecimento automático da nota. De olho em todas as informações, tem gente que não cai mais no truque. Eu era caixa de supermercado. Aí quando a pessoa passou, eu percebi que era falsa. Aí eu falei para o cliente e ele pegou e questionou, porque ele disse que tinha sacado no caixa eletrônico e não poderia ser falso. Acabou todo mundo na delegacia. Também podem fazer a troca os aposentados e beneficiários do programa Bolsa Família que não tem conta em banco. O portal do Banco Central disponibiliza uma sessão para responder as principais dúvidas sobre o assunto. Já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os estudantes pré-selecionados têm até o dia 1º de julho para apresentar os documentos nas instituições de ensino. São ofertadas no segundo semestre deste ano mais de 125 mil bolsas parciais e integrais em mais de 900 instituições particulares de ensino superior. E começou no fim de semana o segundo simulado do Enem. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ainda ver se a nota é suficiente para o curso escolhido. No dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes têm em média menos de 3 minutos para responder cada questão. Quem não estiver atento pode perder essa corrida contra o relógio. Muitas questões, acho que estavam em cerca de 180 questões, mais a redação. Eu fiz em 2015, não tinha experiência nenhuma, fiquei nervosa. Para ajudar na preparação dos alunos, eles contam com a plataforma de estudos da Hora do Enem. Lá os estudantes podem acessar exercícios, videoaulas e também simulados. No sábado, começou o segundo simulado oficial da plataforma Hora do Enem. Desta vez, os participantes vão ter até o 3 de julho para realizar a prova. Lembrando que os alunos que não têm acesso à internet podem fazer a prova em locais indicados pelo Ministério da Educação. Pode se avaliar e o próprio site já oferece um programa de estudos. Há pessoas que estão interessadas em estudar, mas que não têm, às vezes, uma orientação de como estudar especificamente para o Enem. Lucas vai fazer o Enem pela primeira vez e acredita que o simulado vai ajudá-lo a ganhar experiência. Expectativas são boas porque o simulado traz muitas vantagens para a gente, nos ajuda a descobrir as questões, como estudar elas e também o tempo para a gente aprender a administrar. No primeiro simulado nacional, mais de 710 mil estudantes fizeram as provas online. 85% deles eram alunos de escolas públicas. E não se esqueça, de segunda a sexta-feira, aqui na NBR, você pode acompanhar o programa Hora do Enem, às duas e meia da tarde. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR, com as notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.